Quero você te abraçar Te envolver, te sentir Onde está o teu carinho? Sinto o seu cheiro no ar Como um pranto no olhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Eu tento me esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Você me faz Tropecei Tropecei Eu fui amar A quem não devia Amar E mais uma vez Acabei Sozinho Chegendo Sozinho Chegendo